Yeah! Filha da puta! Agora sim! Ei Bolsonaro! Vai tomar no fim! Liga a raiz! Lola, 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 Al conto! O cara falou que a gente não pode fazer... Um amigo do Pedrinho falou que a gente não pode fazer campanha política, mas a gente pode homenagear o festival Lola, né? Olê, olê, olê olá! Lola, Lola! Diz! interesantevärr! A gente tem uma grande oportunidade de novo de mudar essa porra Vocês que são mais jovens, a gente tem que votar O Criouro tava com a camisa pra falar disso Vocês tem que votar, mano Se nós tínhamos dentro do zap Vai ser tudo enganado por esse filho da puta, tá ligado? Quando era em 1997 Meu parceiro Marcelo Yuka perguntou Já falaram de maconha, vai falar de quê? Eu continuo queimando tudo até a última ponta